Pode abrir a câmera aí, Fabrício, que eu estou recebendo a Cíntia Carlesse Burigo, fisioterapeuta, que vai desvendar pra nós o que é essa tal de liberação miofacial. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, Jo, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Cíntia, eu fuçando lá no teu Instagram, né, que às vezes o pessoal entra aqui no programa e eu fico olhando, né, o Instagram. Aí eu vi lá nos destaques e eu disse, mas o que é isso, né? Aí eu vi, lógico, alguma coisa com... Mas eu não conhecia o termo, né? Até quando eu vi, eu pensei assim, ah, alguma coisa com a face, né? Já chamou atenção. Então, já chamou atenção. O que é a liberação miofacial? Então, a liberação, ela é um conjunto de técnicas manuais e instrumentais que visa a liberação da fáscia. E também a liberação, a soltura muscular, diminuindo tensão, contratura muscular, preparando a musculatura para algum treino, algum campeonato, estimulando a qualidade dela, qualidade do tecido muscular. Então, o que é a fáscia? Pouca gente conhece também. A fáscia, ela é um tecido fibroso, ele é bastante denso e bastante elástico. E ele recobre os nossos órgãos, vísceras, ossos, os próprios músculos. Então, ela tem uma função de proteger os órgãos contra impacto, fazer essa divisão, essa separação dos órgãos e principalmente aumentar o deslizamento das fibras musculares. Na contração, no alongamento, no repouso. Ela tem que estar bastante hidratada. Então, a fáscia é um tecido? Isso, é um tecido. Ela possui algumas camadas em alguns locais, onde ela precisa ser mais densa. Ela é mais densa, em outros ela é mais fina, mas ela tem uma função bem importante no corpo. Aí, tu disseres que é um conjunto de técnicas. Até depois a gente vai ver aí umas imagens que mostram como é que é. Então, a liberação desse tecido, no caso, tu faz com a força do teu próprio corpo, pelo que eu entendi. Isso, a parte manual é. Eu utilizo bastante a mão, o cotovelo. Tem que ter uma postura também para não me tensionar junto. Senão, vai ter que fazer a liberação em ti. É. E aí, a parte instrumental entre as ventosas, o dry needling, que é o agulhamento a seco, é a pistolinha de percussão, que a gente usa bastante também. Que aparece ali em um dos vídeos, né? Depois o Fabrício vai colocando aí para a gente e a Cíntia vai explicando melhor. Tá ok aí já? Então, coloca aí para nós e a Cíntia vai mostrando aí para nós, né? Aí, tu estás utilizando tua própria força, né? Isso, parte manual. Ó, então aí na panturrilha. Sim. Como é que funciona? O Vivi era um jogador de futebol. A gente estava preparando a musculatura dele, ele estava de férias. E aí, ele ia começar os treinos intensos novamente e os jogos. Então, ela é muito utilizada para prevenir lesões. Então, se o músculo estiver com uma qualidade de tecido boa, a face alinhada, dificilmente ele vai ter lesão. Se ela não estiver contraturada, tensionada, bem hidratada, por isso é bem importante se hidratar também. Aham. Então, nesse caso, é um atleta, né? Isso. Ó, aí aparece mais de... Mais de pertinho, essa aí é a parte lombar. Bota aí de novo, Fabrício, para a gente ver. Tá, isso ali que está se mexendo ali é o tecido. Isso. Eu vejo o quanto tem de aderência no tecido, eu tenho que ficar bastante atenta ao que eu estou dando para ele, como ele está me respondendo. Então, caso eu note que ele está ficando um pouquinho vermelho, que já está bem solto, eu não coloco tanta técnica em cima. Por isso, eu faço um protocolo individual para cada paciente. Faço uma anamnese quando ele entra, pergunto sobre a parte emocional dele, com o que ele trabalha, as posições que ele fica a maior parte do tempo. Como que é o trabalho dele. E a partir daí, eu já vou protocolando. Certo. Aparece ali também... Ah, essa aí é o que tu... Isso, é a máquina de percussão. Como é que funciona isso? Eu utilizo ela mais para complementar o atendimento. Então, ela vai soltar também. Essas batidinhas que ela dá, ela vai soltando a musculatura. E ela é bem relaxante também. Ali estão as marcas de ventura. Mas ela não encosta ali, pelo que eu estou vendo, né? Encosta. Ah, ela encosta, dá a impressão que ela está no mar ali. Isso, é porque é tão rapidinho que parece que ela não encosta. Aham. Essas marquinhas ali são ventosas? Isso. Ah, a ventosa é gostosa também, né? É ótimo, ela é muito relaxante. E muita gente não gosta, pelo fato de ficar as marquinhas, só que isso é relacionado ao tanto de toxinas que tem no local. Claro que eu não vou deixar 15 minutos, 5, geralmente é menos. Ai, uma curiosidade. Outro dia eu fiz ventosa lá na estética onde eu vou. A gente fez uma... Aquele dia, ao invés de eu fazer o protocolo estético, eu fiz uma massagem relaxante. E elas botaram a ventosa. Isso. No dia seguinte, eu tinha as marquinhas, mas só algumas ficaram assim mais, outras já estavam bem fraquinhas. Isso significa... Que tu tinha mais tensão, mais toxinas. Onde fica mais marcado é onde tem mais toxina ou tensão. Isso, inflamado. Porque geralmente onde tem tensão, o que acontece? Não tem a circulação adequada, não tem a oxigenação adequada. Então, é como se tivesse uma barreira ali. Não tá funcionando, não tá equilibrada. Então, fica mais retido essas toxinas, vamos dizer assim. Tá. Só uma curiosidade, porque eu percebi assim que no outro dia praticamente eu não tinha mais marca, assim. Era só uma ou outra, assim, que ficou mais marcadinho. Tá. Ali a gente viu, então. Aí tem uma imagem com as agulhinhas, né, Fabrício, eu acho. Que eu acho que é isso. Aí é tipo agulha de acupuntura? Isso. Tem a agulha de acupuntura, porém tem a específica pra dry needling. Aí eu tô usando a específica. E foi pra... Eu acho que é epicondilite, lateral. O que que é esse? Que é referente ao excesso de movimento, fica tenso. Pessoa que digita muito, dirige muito, trabalha muito com esse movimento das mãos, do punho. Geralmente tem uma ligação no cotovelo também, pro ombro. Então, eu aplico as agulhas no ponto gatilho, no ponto doloroso, no nódulo. A acupuntura... Desculpa. A acupuntura, ela vai no meridiano da dor. E o dry needling vai no ponto mesmo doloroso. Não onde tá irradiado. Às vezes eu tenho um nódulo nas costas que vai irradiar pro braço, pro ombro, pra cabeça. Não, eu coloco bem no ponto doloroso mesmo. E ele desativa esse ponto. Ele destrói as fibras ali. É incrível esse processo, né? Eu sou muito apaixonada, assim, por essas técnicas todas, essas terapias, enfim, assim, que trabalham com essa questão dos pontos, porque nós somos energia, né? Então, tipo, tá tudo muito claro, né? Então, ativa ali aquele pontinho que nada mais é do que um... É um acúmulo de energia ali, né? Tá bloqueado. Aí ativa ali, pronto. Por isso que tem técnicas, assim, que a gente entra com dor e pronto, sai sem dor, né? Parece milagre. E às vezes a pessoa fica lá, né, sofrendo com dor, né? No meu caso, né? No meu pé, que eu fiquei... Tá com a gente, vai enrolando. Então, não tem necessidade que a gente tenha aí várias, né? Possibilidades e alternativas naturais, simples, né? Sintia, porque, tipo, no teu caso aí, não... É tudo manual, bem dizer assim, né? Sim. Não tem uso de nenhum medicamento, nada. Sim, é o que a gente quer que aconteça, que o corpo mesmo regenere essa função que estava perdida por algum bloqueio, pelo nódulo, porque ele vai gerar dor, mas ele vai gerar a perda da função também. Tu não vai conseguir ter qualidade de vida, às vezes tu não consegue fazer o exercício de forma correta, tem uma limitação. Então, a liberação, ela já foi mais conhecida referente aos atletas, né? Eles achavam que só quem precisava fazer era quem usava musculatura de forma intensa, treinando em campeonatos. Mas, não, hoje eles já estão vendo que ela serve para a prevenção e para a qualidade de vida. Certo. Gente, vamos fazer um intervalinho aí para os nossos apoiadores, prometo a vocês que é bem rapidinho, mas eu tenho que fazer. E aí a gente já volta e vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, não sai daí. Vamos continuar com o nosso papo, então, de fisioterapia. Falamos aí, para quem esteja acompanhando o programa a partir de agora, vamos dar uma retomada aí. A gente falou sobre a liberação miofacial, que a Cíntia está aqui com a gente, pode abrir a câmera aí de novo, mostrar a Cíntia aqui com a gente. Ela explicou para a gente o que é a liberação miofacial. que, ao contrário do que, né, quem tem ouvido falar e tal, eu não conhecia, não é só para atletas, né? Sim. Não tem uma faixa etária específica. Já atendi crianças que estavam com problema na marcha, na pisada. Então, eu identifiquei onde que estava esse encurtamento, deu super certo. Tinha uma parte emocional também, a questão era um desenho que ela adorava o personagem, ela queria se parecer com o personagem. Então, as características de pisada dela e de caminhada eram parecidas. Qual era o personagem? Um dinossauro. Ela andava na ponta dos pés, isso estava encurtando bastante o gastrocnêmio dela. Então, a gente teve uma conversa com os pais. Sério mesmo? Meu Deus, que loucura, gente. Por isso que envolve bastante a parte emocional também. Porque, hoje em dia, quem não tem uma tensão em alguma estrutura do corpo, né? Sim, claro. E o caso dele, ele adorava esse personagem e ele ia para a clínica nessa postura, só que a gente tentava fazer com que ele não saísse. Então, aos poucos, ele foi modificando, a gente foi dizendo que era um amiguinho. Ele pensava que era um dinossaurinho, né? Ai, que amor. Mas, ai, criança, né? O meu neto Luca. O meu neto Luca ama dinossauros também. Vou prestar atenção se ele daqui a pouco não está... Ele adora dinossauros. Agora, isso aí, tu falar, achar uma coisa... Bom, quem me acompanha aqui sabe, né? Eu sigo essa linha há muitos anos na minha vida, né? Para mim, tudo tem origem emocional. Tudo começa lá no emocional. Se a gente começa olhando para o emocional, a gente evita aí uma série de coisas, né? E o corpo da gente fala com a gente o tempo todo, né, Cintia? Manda recados o tempo todo. O ponto gatilho é um dos recados, né? Sinalizando que algo está errado. Então, às vezes, ele vai ter um ponto local, uma dor local, mas às vezes está lá numa dor de cabeça, numa enxaqueca. O bruxismo, a gente consegue aliviar muito a tensão dos músculos mastigatórios, do pescoço, com a técnica de liberação. Olha só, gente, que bárbaro, né? Eu fico, assim, feliz sempre em poder trazer esse tipo de conteúdo aqui no programa. Porque a gente diminui a continha aí na farmácia, né, minha gente? Porque, assim, ó, a gente ter que tomar um medicamento, fazer um tratamento, é uma coisa, né? Agora, uma pessoa tomar remédios todos os dias, muitas vezes sem necessidade, se automedicando, é algo que, sei lá, as pessoas têm que tomar consciência de que não precisam disso, né? Tomar um analgésico todo dia, se não necessita, porque tem ali uma dor. Ah, mas, né, essa dor tem uma origem. Investigar sempre é causa, né? É fato, né? Essa dor tem uma origem. Às vezes é uma origem emocional, às vezes ela já se tornou, né, já avançou no processo, realmente vai ter que fazer um tratamento, que é o meu caso, né? Eu tô aí cuidando do meu pezinho, né? Tô fazendo lá as aplicações lá de ozônico, foi o nosso tema aqui também no nosso programa essa semana. Até eu e a Cíntia conversamos sobre isso também. E... Mas eu vou ter que ir ao médico, né? Eu já cheguei no grau, eu deixei chegar, eu... Eu, que tenho toda essa... Já a minha linha, fui, né, não dando bola, e cheguei e voltei que é o médico, realmente. E vou dizer, eu não posso falar palavrão aqui, né? Mas eu tô... Eu queria usar outra palavra, mas eu tô me pelando em medo do que ele vai me dizer amanhã. É, amanhã é a consulta, amanhã é de tarde. Isso eu vou contar pra vocês, óbvio, né, que eu conto tudo aqui pra vocês. Mas eu tô lascada de medo, gente, o que ele vai me dizer. E se eu tiver que tomar... E se eu tiver que tomar corticóide... Ai, meu Deus do céu, será que ele vai me dar corticóide? Dependendo de como tá o estado, do que for o diagnóstico, né? Misericórdia. Já pensou? Nossa, eu vou brigar muito comigo mesma. Viu? Eu tive que tomar corticóide ano retrasado, ano retrasado, quando eu fiquei sem voz. Lembra que eu fiquei duas semanas sem voz, que eu não pude apresentar o programa? Tive que tomar corticóide, né? Então, porque o corpo vai conversando com a gente. O corpo vai dando sinalzinho pra gente, né? Aí a gente não dá bola. A gente vai lá, toma um analgésio, toma um negocinho. Não presta atenção. Aí o negócio vai ficando sério. Vai ficando sério. Então, eu brinco aqui, mas o recado é esse mesmo. O que a gente busca, né? Estar harmonizado nessa conversa com o nosso corpo, pra que a gente tem tantas alternativas, tantos tipos de terapia, tantos profissionais maravilhosos que a gente pode buscar pra evitar chegar nesse ponto, né, Cíntia? Sim. Geralmente tem uma causa emocional, mas nem sempre. Então, qualquer dor. O nosso corpo, se a gente não colocou pra fora as emoções, eu também, eu bato muito nessa tecla, ele vai dar um jeito de te mostrar que tá ali e precisa ser feito algo. Então, uma dor no estômago, a liberação pode ajudar bastante na liberação visceral. Então, vai dar um descanso, vai tirar aquela atenção específica, mas você tem que saber a causa. O que que tá fazendo você ter uma dor no estômago, uma gastrite. E, geralmente, a dor de cabeça é campeã. O pessoal só toma os medicamentos que vai mascarar e não vê a causa. É, né? Eu descobri, me ajuda muito a liberação com as crises de enxaqueca. Então, depois que eu descobri isso... Tu tem as crises de enxaqueca? Recorrente. E não tem mais medicação que passe. Via oral, né? Somente no hospital. E eu ia todo mês. Todo mês, eu tava lá uma, duas vezes. Aí, passava esse tempo, voltava de novo. Então, às vezes, é a tua postura. Tu fica muito tempo na mesma postura. Ou tu tem uma postura viciante, que tu fica nela e já desencadeia alguma contratura, algum sinal. Mas, às vezes, também é emocional. Nossa Senhora! Esse negócio da postura é interessante, né? Fala, Fabrício. Falou? Esse negócio da postura é interessante, porque a gente tem... Por exemplo, eu fico aqui bastante tempo aqui no programa, né? Na mesma postura. Não na mesma postura, mas fico muito tempo aqui sentada, né? Eu termino o programa, normalmente, eu já tô assim, né? Eu tenho que fazer um alongamento. Aliás, o alongamento é uma coisa que, independente de, sei lá, de quem pratica um exercício físico ou... A gente tem que fazer todos os dias, né? Sim. No intervalo dessas posturas do trabalho, sempre tem cinco minutinhos. Dá uma mobilizada no pescoço. Às vezes, mudar até o ambiente de trabalho. Se tu fica muito... Se tu precisa da luz e tá virada muito pro lado direito, muda um pouquinho. Tenta pôr a luz do lado esquerdo, pro teu corpo já não tensionar desse lado. Vai tendo um equilíbrio. Porque algum lado ele vai tensionar mais. Ele vai tentar manter esse equilíbrio. Mas se um lado está pendendo mais, ele vai ter que ter uma postura mais rígida daquele lado pra suportar o peso. Então, às vezes, ocorre do nódulo aparecer, o ponto gatilho, quando a musculatura tá fraca demais ou quando ela está sendo muito utilizada. Então, tem que ver isso. Não vai ser a mesma pressão que eu vou pôr em uma musculatura que ela é pouco utilizada, na mesma que ela é bastante utilizada. Como alguém que treina crossfit há muito tempo. Treina box. Alguma coisa assim. As fibras dele são mais fortes, mais rígidas. Então, a fáscia também ficou mais densa pra suportar aquela estrutura. Entendi. Quem tem gato, gente, quem tem gato em casa, sabe bem o que é um bom alongamento, né? Porque se tem uma coisa que o gato ensina pra gente é fazer um bom alongamento. O ptinho que sabe alongar, né? Nossa, eu fico olhando meus gatos, ah, eu quero fazer assim também. E tem algumas posições no yoga que tem até o nome dos animais e tal. Tem algumas assim que eu lembro do tempo que eu fazia yoga, que eu faço até hoje, assim, que são muito boas. Todas, assim, posições dos animais mesmo, né? O gato, o gato só o jeito que ele caminha já é... Leve. Leve, né? É uma elegância, né? Que ele vem e joga o corpo pra cá e joga... É a coisa mais linda do mundo. Cíntia, tu comentaste comigo também sobre a questão da Covid, né? Que teve algum... Que a liberação também auxiliou bastante. Porque eu percebo que as pessoas continuam muito se queixando dos sintomas, né? Dos sequelas. Dos danos, né? Que a Covid causou, né? Isso, a fadiga também é uma delas. Então, às vezes, tu precisa oxigenar mais essa musculatura, melhorar a irrigação sanguínea dela, pra que tu possa voltar com a qualidade que ela tinha antes. Mas a questão que tu comentou foi sobre o diafragma. Liberando o diafragma, que ele é um músculo respiratório, mas ele também auxilia muito na tua postura. Ele é um músculo de sustentação do teu corpo. Então, imagina quanto tenso ele fica em qualquer posição que a gente esteja, né? Qualquer hora. E liberando o diafragma, a gente conseguia fazer com que a caixa torácica do paciente expandisse mais. Isso possibilitaria ele de oxigenar melhor. E a gente conseguia diminuir bastante a oferta de oxigênio dele. E ele sentia um alívio. Era instantâneo. Hoje, eu tava vendo que veio, assim, pra mim uma... Eu não conheço aqui em Areia da Engoça. Alguém conhecer aí, me diga. Aquelas massagens que tem faciais, né? E eu tava... Que eu acho fantástico. E tem também os movimentos certinhos pra fazer. E ela falou, assim, diafragma. Agora, eu me lembrei disso. Ela fez um ali também, um movimento, assim, com a mão, pra liberar esse... Né? O diafragma. Que eu acho que... Foi só assim, eu não tive tempo ali na hora de pesquisar mais, mas eu achei, assim, bem interessante. É, a gente consegue liberar ele entre as costelas. Então, a própria caixa torácica, ela tem fáscia, né? Então, ela vai expandir a caixa torácica, o músculo diafragma, vai ter mais irrigação, vai ter mais oferta de oxigênio na própria musculatura. Então, isso vai oxigenar o corpo todo. Possibilitando essa expansão, né? Esse aumento. Era bem interessante. Ali no teu Instagram, eu vi que tu colocaste também que tu é terapeuta holística. Isso. Eu trabalho com reiki, com terapia multidimensional. São essas duas que eu trabalho mais. Mas aí tu... Tu... Tu casa as duas... Geralmente tem ligação. Não, a questão de tensão tem algum motivo, mas geralmente eu faço elas separadas, mas complementam. Ah, o reiki é maravilhoso, né? Pra mim, é a mãe de todas as terapias, é o reiki. Muito bem. Entenderam aí? Conheceram, conhecemos, né? O que é a liberação miofacial? Deixa eu ver aqui o que que... Eu tenho que tirar o meu óculos, gente. Porque esse aqui é o meu mesmo, né? Meu, lá da ótica Miguel. E aí, é... Eu sou míope, né, gente? Então, assim, se eu coloco ele, eu me enxergo maravilhosamente bem lá no meu retorno. Mas aí eu já não lembro, porque eu sou... Eu sou um caso, assim, um pouco diferente. Normalmente, as pessoas depois dos 40 anos não enxergam muito bem de perto, né? Daí tem que fazer aquele negócio assim, né? Eu não, eu enxergo bem, muito bem de perto. Só não enxergo muito bem de longe. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que que tá... Deixa eu ver... Deixa eu ver os meus comentários aqui. Deixa eu ler, senão eu vou ler alguma bobiça aqui. Deixa eu ver. Ah, tá falando aqui do... Do herpes. Eu também tenho herpes zoster, que é um... Bastante ligado ao emocional. Bastante ligado ao emocional. Nossa, assim, é só eu me estressar que, ó, puf! Ele já aparece. Eu me estresso hoje. Assim, estresse, né, gente? É um negócio que me aborrece. Aí, pronto. Amanhã eu já comece. Ele dá aqui assim, ó, na... Na nádega, direita. Aí já começa... Já bota a mão aqui, a gente começa a calar com a serinha assim, assim, antes. Ah! Lá vem ele. E sabe o que que eu passo? O herpes não tem muito o que... É um ciclo, né? Então, não tem muito o que fazer. A gente vai lá, passa uma pomadinha e tal, pra dar uma aliviada na... Eu não uso mais aquela famosa ciclovir lá. Eu uso óleo de ozônio. Aham. Eu uso óleo de ozônio. Fede é um negócio, é fedido, é horrível o cheiro. Mas a eficácia é incrível. O óleo de ozônio é, assim, ó, a queimadura, um cortezinho, qualquer coisa, né? Vai e passa o óleo de ozônio. É uma maravilha. E aí eu já... E não adianta. O herpes é um ciclo, né? Sim, processo inflamatório, né? É. Mas ele é chatinho no começo. Bom, então... É isso. Ficamos conhecendo, então, hoje o que é a liberação miofacial aqui com a Cíntia. Indicado, então, aí pra lesões, pra dores, pra atletas, né? Quem corre bastante. A gente vê aí os corredores nas ruas, né? Bastante indicado, né? Sim. E quem está numa idade um pouco mais avançada, também pode estar realizando a liberação. Só vão mudar algumas técnicas, a pressão. Então, bastante usado também pra circulação, o ciático, questão de câimbra, porque ali vai circular melhor, vai liberar a estrutura, vai oxigenar mais e vai manter o alongamento da fáscia. Então, é bem indicado. Show de bola. Muito bom. Procurem lá no Instagram, ó. Tá aí, ó, o Instagram da Cíntia. Quem quiser mais informações. Cíntia, muitíssimo obrigada. É bom te receber aqui. E sucesso aí no teu trabalho. Muito obrigada, João. Eu que agradeço pelo convite. Imagina. É isso aí. A gente está aqui pra isso, né? Pra conhecer e trazer conteúdo. A gente está aqui pra conhecer o conteúdo.